O ministro das Finanças britânico George Osborne, após ter recebido em Londres o seu homólogo grego Yannis Varoufakis, declarou que o desacordo entre a Grécia e a zona euro representa a maior ameaça à economia mundial. Varoufakis, que tem defendido a renegociação da dívida grega e a ruptura com austeridade, não fez comentários. Contudo, numa entrevista concedida ao jornal Financial Times, deu a conhecer as propostas da Grécia para a renegociação da dívida com os parceiros europeus. Atenas vai propor substituir a dívida por obrigações indexadas ao crescimento da economia e obrigações perpétuas. O primeiro tipo de obrigações substituiria os empréstimos europeus, que seriam trocados por obrigações indexadas ao crescimento nominal da Grécia. O segundo tipo seriam obrigações perpétuas, que substituiriam a dívida ao Banco Central Europeu, que se vence nos próximos meses, ficando a Grécia obrigada a pagar juros anualmente até à liquidação total da dívida.